Oi, ladies e cavaleiros, bem-vindos ao canal Dedê Com Você. Meu nome é Denise, moro aqui nos Estados Unidos há 22 anos, trago pra vocês novidades de maquiagem, beleza, skincare, perfumes. Eu trabalho na Uta Beauty com a MAC, então sempre trago novidades fresquinhas da MAC pra vocês. Me segue lá no Instagram, dedêcomvocê, USA, se inscreve aqui no canal, dá um joinha, compartilha esse vídeo e vamos pra mais um vídeo de hoje. O vídeo de hoje, assim, vai ser meio engraçado, porque eu nunca testei, vou fazer aqui com vocês, tá? Agora, então eu quero ver se funciona mesmo. Viralizou aí um vídeo no TikTok, pessoas aplicando base com um objeto diferente, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Só pra falar da minha pele, eu já tô com produtos de skincare, e eu acabei de aplicar esse primer novo da MAC, que é muito bom, é o Studio Fix Matte Fine, é perfeito, tem vídeo no canal, se você tiver curiosidade, dá uma checadinha no vídeo, tá? Tem aí no canal. Então, o que que é um vídeo que viralizou no TikTok? Deixa eu arrumar vocês aqui, que vocês estão tortinhas, assim. Viralizou esse vídeo no TikTok, né? E eu vi até algumas americanas reproduzindo, e eu fiquei curiosa, não testei ainda, vou testar aqui com vocês pra ver se isso funciona ou não. Então, é o seguinte, o que que eu vou usar pra aplicar? A base, o Roller, que tá aí na maior moda agora, tá todo mundo falando, usando. É uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando do Roller, e foi por causa dela que eu comprei, foi por causa da minha amiga S. Anaí, do canal Mulheres Que Usam Make. Ela fez um vídeo mostrando como que ela fazia as massagens no rosto, tudo, e eu fiquei bem curiosa. Eu comprei esse aqui, que é da marca Pacífica, é o Rose Quartz, e eu gosto bastante. Ele é super geladinho, eu gosto de fazer de manhã e à noite, até passar o skincare, né? Na área dos olhos, ou algum hidratante, algum serum, e vir com o rolo. Dá uma sensação bem gostosa, ele é bem geladinho, é uma pedra, né? É pesadinho também, mas é bem gelado. E você também pode pôr na geladeira, né? Pra ajudar também a ficar mais geladinho. Mas não é o caso que eu vou falar de massagem, aplicação, só pra dar um parecer. Então, o que tá rolando na internet, no TikTok, começou no TikTok, é a aplicação da base com o Roller. Eu vi algumas aplicações e fiquei assim, né, intrigada, e quero fazer a minha própria, o meu próprio teste aqui com vocês, tá? Então, vou começar a aplicar, eu vou usar a minha base preferida da vida, a Pro Longwear da MAC, que também tem vídeo no canal. E vamos ver, né? É um sistema meio demorado, pelo que eu vi algumas pessoas fazendo, né? Porque, tipo, você tem que, né, realmente fazer o produto lá. É, até esqueci da minha esponja, achei que tivesse pego. Mas vamos ver como que vai ser o acabamento, sem pôr esponja, sem usar esponja, nada. Ver como que vai, é... Como que é essa aplicação, né, gente? Eu acredito que essas mais líquidas, né, essas bases mais líquidas, elas facilitam mais, né, do que as mais cremosas. Mas a minha é da MAC, e ela, assim, né, ela é cremosa, mas é fácil de, é... Como fala? Esparmar. Já tô de batom aqui, vamos ver o que vai virar com esse batom. Então, nem sei se isso aqui é o suficiente, mas vamos lá. Então, é tipo como se fosse pintar uma parede. Eu adoro essa base da MAC, porque ela é bem... Ela é bem fluidinha, assim, quer dizer, ela não é líquida, né, como a Face & Body, mas ela não é grossa. Então, ela é bem cremosa e ela é fácil de, a... De esparramar na pele, né? É como se você estivesse pintando uma parede. Bom, se é legal pra passar... É... Deixa eu acender uma outra luz aqui. Não, não melhora. Se é legal pra passar o skincare, né, porque você, de uma certa forma, você empurra a base na pele, né? Então, por que não... A base também. É, eu acho que essas... Essas partes de cantinhos, assim, de olho, é mais difícil, né? Mas dá uma cobertura, assim, bem... Bom, eu pus o meu espelho que aumenta agora. A gente consegue ver na real, né? Essa parte do nariz é bem difícil de... Bom, enquanto eu tava vendo só com o espelho normal, porque eu não enxergo direito, parecia que tava lindo, né? Mas agora eu pus o meu espelho aumentativo aqui, minha opinião já... Já mudou um pouco. Eu vou pôr um pouco na área dos olhos pra ver, né? Porque já que a gente tem que aplicar em tudo, tem que fazer funcionar aqui também, né? E aqui do lado do nariz também. Vou apagar um pouco a luz aqui pra ver se vocês conseguem ver melhor. Já tá... Ixi, não. Já tá acabando aqui o dia, já tá bem tarde. E a luz natural já não vai dar mais pra... Eu acho que eu pus muito aqui, peraí. É. A parte dos olhos é uma área muito impossível de você ficar passando com o rolinho, tá? Vai ter que usar uma esponjinha ou o próprio dedo. Eu tô sentindo que minha pele já tá ficando meio assim... Perturbada. De ficar... De ficar... De ficar sendo esfregada, sabe? Bom, é o que deu pra fazer. Acho que não dá pra fazer mais nada, não. É... Assim, né? Olhando, assim, à primeira vista, ela parece legal. De longe, assim, ela parece legal. Mas, quando eu olho de perto, ela acumula, né? Em certos pontos aqui no nariz, ela não chega... É... Deixa eu acender essa outra luz. Quem sabe dê pra ver melhor. Não dá pra ver aqui direito, do jeito que eu gostaria que vocês pudessem ver, né? Mas... Ela fica meio... É... Como fala? Ela não distribui bem. Ela fica marcada. Ela acentuou. Ela... Porque é um roller, né? Então, ela não espalhou bem. A área do nariz, olha que terrível que ficou. Não... Não funciona. Daí, você teria a ver com outro, né? Com uma esponjinha. Aqui também. Gente, essas modas que eles inventam, assim, né? A gente faz pra experimentar. Assim, de longe ficou ótimo. Eu vou pegar a minha esponjinha pra dar um acabamento. Ó. Tá vendo? Ela realmente, ela não... É difícil fazer. Especialmente nessas áreas aqui perto do nariz. Ela fica bem... Acumulou aqui. Ficou assim, tipo parede mesmo. Quando você não pinta direito. E olha que eu passei primer, hein? Ela foi acumulando. É. Eu quis fazer porque teve gente que falou... Ai, ficou tão boa. Eu quis... Eu quis... Eu fiquei curiosa, né? Pra experimentar. É... Não. Não. Não sei se vai dar pra ver, mas... Eu vou tentar chegar um pouco mais perto. Olha aqui, não... Tá vendo? Ela não esparramou direito. Parece que ela ficou... Parou em alguns pontos e só ficou na pele. Assim, sem fazer a... Fazer a... Esfumar na pele. Direito. É... O nariz ficou bem ruim. Aqui em cima também. Perto da sobrancelha. Aqui. E principalmente aqui no rosto mesmo. Ela... Não. Não. O pé da boca ficou horrível também. Não. 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 Eu fiz pra experimentar aqui. Pra, né? Que bombou no TikTok. E eu fiquei curiosa. Porque eu já tinha. Me fala aí. Vocês já tentaram fazer? Vocês já viram esse vídeo no TikTok? Não. Não funciona. Não é a mesma coisa. E eu senti assim. A minha pele, eu acho que ela não tava gostando muito de ficar sendo esfregada. Eu acho que uma coisa você fazer com skincare, né? É uma coisa... Eu talvez pus mais força pra tentar esfumar mais. Mas de longe tá lindo, bonito, né? Mas de perto aqui, quando eu olho no meu espelho... Não. Não tá legal. Tá grosseiro. Tá pesado. De longe sim, maravilhoso. Mas de perto tá horrível. Então, uma dica. Continue usando o roller de vocês com skincare, com serum, tá bom? Pra pele, assim. Pra cuidar da pele. Pra passar base, você pode usar a sua mão, a esponjinha, a pincel. Mas essa coisa viral do TikTok não rolou pra mim não, tá bom? Me fala aí nos comentários se você já testou. Eu quero saber. Era o vídeo de hoje, então. Só pra gente descontrair um pouquinho. Espero que tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.